Família, você já tá ligado pro barulho da rapaziada agora, tem que tirar vocês, só não quiser, tá foda Aê, aê, aê Aê, mas sem maldade, ele é JM, espírito opaco, é porque se é JM, jaz aqui, muito rápido Então, mano, você não entende nada, até porque você não sabe a pegada, mano, é isso mesmo, vou ter que te falar Porque eu tô na paz do monge partindo pra Shangri-La, então, mano, você não sabe de nada, até porque você tá olhando pra lá Então, mano, se você pega a levada, olha no meu olho e escuta o que eu tenho pra te falar Até porque MC tem que ter uma conduta, e eu tava aqui, mas você não é Aí, aí Você falou aqui no bagulho de mim, mas pra mim você é mané, aqui é liberdade de expressão e liberdade de zé Então, olho pra onde eu quiser Moleque, você não tá do lado nessa improvisação Aí, moleque, eu ganhei de você no entopar, eu não sei de onde você veio, mas você vai pra um bom lugar Então, você tá ligado, mas eu não é improvisado, meu mano, essa é a pressão Aí, moleque, pode pular, tá ligado, o rap é improvisado, meu mano, eu vou te matar Aí, moleque, você é muito idiota, você pode pular que eu já te frito e você queima igual pipoca Aí, desse jeito, agora senta aí ele não gritar, mas você perdeu o seu respeito Sabe por quê, meu mano, eu te mato na frente do povo Você põe se mata, eu te mato de novo, só pra te matar de novo E aí, família, vocês escutaram a rima dos dois MC, certo? Eu espero que sim, que tem o pessoal conversando Mas vamos dar uma atenção na votação, na humildade Obrigado Barulho, quem gostou das cimas do Maxito? Tô louco Barulho, quem gostou das cimas do JM? Vai lembrar que vai, ela também é barulho, viu gente? Sim, e rapaziada Se ela tem só, quem quiser prestar atenção, pode prestar Quem não quiser, precisa, mas também não atrapalha, né? Exatamente, aí, vamos parar a conversa paralela, que agora é o segundo round Que agora é o segundo round Quem terminou foi essa, mano, vai lá, já tá aí Quem quer bater na boa, grita o quê? Hipe! Surpa no hype dele, pro Você falou que eu sou fraco, eu te mato nessa disciplina Você colocou esse álbum por hype, eu sufro no seu hype tipo Gabriel Medina Então eu vou mandar um improvisado Aí, você tá ligado que eu faço esse legado Medina tá no mar, o bagulho é um enxame Percebeu? Eu passei maresia Eu vim passei de tsunami Eu tô ligado, fazendo improvisado, meu mano Eu até arrecado Aí, meu mano, olha o que eu não falo pra tu Só porque tá com esse óculos e loirinho, você tá achando que você é o Dudu? Tá ligado, meu mano, que agora é sem estresse E aí, pode pá, como eu, você é o MC Eu não vou pra um bom lugar, um bom lugar já estou aqui Então, mano, espera, porque eu vou falar Você é o Zé Mané, o som do Dudu, eu prefiro tudo a tomar a pé Então, mano, é isso mesmo, não é hype Até porque você é um rock E até porque eu não quero fama Você sente o bike Eu não quero fama, eu amo o hip-hop Então, mano, você fala de ir pra lá Só que você olha logo pra cá Isso não é postura de MC Vai lá, chegue lá De novo eu falo, eu ato a travo Até porque eu esqueço do seu ataque Mas eu não esqueço que você não é botavo Porque eu sou tipo caixa Tô te encaixando em se pirar E aí, vai tomar no cu E aí, família, vale o calo só Pra quem vocês gostaram mais Pra quem mandou melhor Isso aqui tem um argumento mais consistente, certo? É, sai às vezes a caixa Ela só é uma caixa O importante é algo A gente tem uma caixa, essa caixa Aí, vai Sem nada disso aí não Essas coisas aí que mandou Barulho, quem gostou das rimas do JM? Barulho para o Maxito JTN, eu tô certo, né? Aí, vai barulho para o Maxito JTN, eu tô certo